A semana inteira, chega o dia de ter a alegria de água, a torcida a gritar Na arquibancada, nada na carteira O cara pita uma falta de poção, o time na casa foi agora Estamos com mais um piloto aqui, muito maluco Show de manobras, taxista doido Meu amigo, você já levou algum passageiro com você aí? Vários, hoje foi meu pai de passageiro, hoje a vítima foi ele E será que o programa Crazy Shake vai ter alguma oportunidade no próximo evento? Vamos abrir uma exceção e botar vocês dentro da pista Pra galera ver diretinho pela telinha ali o que acontece lá dentro O bicho pega mesmo Porque daí a emoção é de dentro do carro mesmo, né? Conte um pouco sobre essa adrenalina Não tem muito o que falar, é só sentindo, não tem como explicar Você entra lá dentro, o negócio afina e às vezes o muro cresce E a única coisa que você vê é a galera Que é o show daqui, é o melhor daqui Entendeu? Estourando lá fora E a única coisa que você consegue ver na tua frente Você não escuta ninguém narrando Você não escuta, pode ter uma pessoa do teu lado falando Pra você, você não escuta A única coisa que você escuta é o berro da galera da arquibancada E o pneu, é claro, né? O pneu, às vezes, às vezes não escuta Às vezes estoura o pneu, você sente que o carro tá torto Mas você nem escutou o pneu estourar Então, beleza O programa Crazy Shake espera poder demonstrar essa emoção De dentro do carro na próxima etapa Essa é uma dívida que eu tenho com vocês Muito obrigado Vamos ver, hein? Falou, Bray Próxima, então Vou cobrar, hein? Outra foto Outra foto Outra foto Outra foto Outra foto Obrigado.